Fala, galera! Eu sou o professor Anderson Magalhães, o seu professor de língua portuguesa aqui no YouTube. Bora lá falar sobre as alterações ocorridas aí, então, a partir do novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Galera, nós podemos separar, então, as alterações que ocorreram a partir do novo acordo ortográfico que entrou em vigor em 2016. Então, as alterações, nós podemos dividir em alterações relativas à acentuação gráfica e alterações relativas ao emprego do hífen, galera. E nesta aula, vamos falar, então, o que mudou aí a respeito da acentuação gráfica, galera. Beleza? Então, pessoal, a primeira grande alteração, então, em relação ao novo acordo ortográfico, quando a gente fala, então, das alterações ocorridas na parte de acentuação gráfica, diz respeito, então, ao acento agudo que está aí na tela, bem estruturado para você, pessoal. E diz o seguinte, pessoal, o acento agudo desapareceu em três situações, então, não se usa mais o acento agudo em três situações. A primeira delas está aqui, ó, nas palavras paroxítonas com ditongos abertos, é, iói. Palavras como ideia, jiboia, paranoia, colmeia, essas palavras não levam mais acento. Por quê, pessoal? Porque elas são palavras paroxítonas com ditongos abertos, ei, iói. E nessas palavras não ocorre mais o acento agudo. Lembrando o seguinte, galera, palavras paroxítonas são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a penúltima sílaba. Então, vou pegar aqui como exemplo a palavra ideia. I-de-ia. I-de-ia, olha aqui, ó, penúltima sílaba é a mais forte, ó. I-de-ia, penúltima sílaba é a mais forte. Quando a última sílaba é a mais forte, a palavra é dita oxítona. Quando a penúltima sílaba é a mais forte, dizemos que a palavra é paroxítona. E quando a antipenúltima sílaba for a mais forte, dizemos que a palavra é uma proparoxítona. paroxítona. Então, deixa eu deixar melhor estruturado ali. Ideia, que apagou um pouco ali o i. Ó, i-dei-ia. O dei é a sílaba mais forte. É a penúltima sílaba que é a mais forte. Portanto, é uma palavra paroxítona, galera. Paroxítona. Beleza? Então, tá aí. Palavra paroxítona com ditongo aberto. Ei e oi não levam mais acento. E atenção, galera. Marquei uma atenção pra você ali. Nas palavras oxítonas, ou seja, quando a última sílaba for a mais forte, ó. Nas oxítonas que contém os ditongos o acento agudo permanece. Então, não faça confusão. Chapéu, olha aqui, ó. Última sílaba é mais forte. Chapéu. Troféu, ó. Última sílaba. Anéis, ó. Néis, última sílaba. Cor dez, ó. Dez é a última sílaba. Herói, erói, última sílaba. Essas palavras, então, quando tiver esses ditongos abertos, é o eioi, mas quando ela for oxítona, então, vai levar o acento. Tudo bem? Então, tá aí. Bem estruturado pra você. Que mais alterações ocorreram em relação ao acento agudo? Tá ali, galera. Nas palavras paroxítonas com i, com i e u. Tônicos, ou seja, sílaba mais forte. Formando hiato. E aí, quando eles vierem após um ditongo, não se usa mais o acento agudo, galera. Então, quando o i ou u formarem hiato com a vogal anterior, mas depois de um ditongo, então, eles não levam mais acento, tá? Não levam mais acento. Antes, levava acento. Agora, não leva mais. Olha ali, ó. Baiuca. Antes, levava acento. Baiuca. É uma palavra paroxítona. Veja que é uma palavra paroxítona. Baiuca. Se a gente separar as sílabas, ó. Bai-u-ca. Penúltima sílaba é mais forte. É o u, ó. Penúltima sílaba é mais forte. Portanto, ela é paroxítona. O u é tônico, ou seja, a sílaba mais forte. Ele forma hiato com o i. Olha aqui, ó. O que é o hiato? São duas vogais vizinhas que na separação silábica se separam. Então, quando isso acontece, quando você tem esse u, ou essa letra i, sozinha na sílaba, tônico, formando hiato com a vogal anterior, ele, em regra, leva acento. Mas se ele vier após um ditongo, não leva acento. Tudo bem? Então, não leva acento. Porque tem o ditongo ai. Olha ali o ditongo ai. Olha aqui o ditongo ai. Mesma coisa acontece com o boca iuva. Olha lá, ó. Bo-ca-i-u-va. É uma palavra paroxítona. Veja lá, penúltima sílaba é mais forte. Ele está sozinho. E se o está sozinho, ele é tônico. É a sílaba mais forte. Como regra geral, ele até levaria o acento. Porém, porém, como ele vem após um ditongo, ele não vai levar o acento. Porque ele vem após o ditongo. Beleza? Tranquilo. Então, está aí. Bem estruturado para você. Pessoal, agora a palavra é feiura. Olha lá. Feiura. Vamos lá. Feiura. Aqui você já pegou o macete. Olha lá. É um u. É uma palavra paroxítona. Tem u sozinho. Ele é tônico. Ele é a sílaba mais forte. Feiura. Como é que você sabe a sílaba mais forte? Ou seja, a sílaba tônica. É aquela sílaba que se pronuncia com a maior intensidade. Ela é a sílaba mais longa. Feiura. Então, levaria acento. Levaria acento. Porém, pelo novo acordo ortográfico, como antes aqui você tem um ditongo, não leva acento. Então, é uma regrinha bem dificilzinha que muita gente não sabe mais que você agora já pegou a manha. Letra i ou letra u sozinha na sílaba. Formando hiato com a vogal anterior. Sendo a sílaba mais forte. Beleza. Em regra, leva acento. Mas se antes tiver um ditongo, pelo novo acordo ortográfico, não tem mais acento. Beleza? E falando de acento agudo, para finalizar acento agudo, nós temos o seguinte. Olha lá. que nas formas verbais que possuem o tônico, ou seja, a sílaba mais forte, precedido de um G ou Q e seguido de E ou I, nesses casos, ocorre somente as formas... E, nesse caso, vão ocorrer nas formas verbais de arguir e redarguir. Então, não tem um acento agudo. Ou seja, o pessoal está dizendo aqui no item 3 é o seguinte. Quando você tem um G ou um Q G ou Q seguido dele, você tem você tem um G G-U, né? G-U, Q-U, né? Então, você tem ali. E seguido de E ou I, então, você não terá mais o acento agudo. Então, nessas formas verbais que possuem o tônico precedido de um G ou Q ou seja, vai formar um G-U ou um Q-U, né? E aí, depois, vem seguido de um E ou de um I. Então, você tem G-U, I G-U, E Q-U, I Q-U, E e nesses casos, então, que vão acontecer com as formas verbais arguir e redarguir. Então, nesses casos, não ocorre mais acento. Olha aqui, ó. Arguis 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 Não leva mais acento, ó. Arguem Arguem A pronúncia continua, só que não leva mais o acento agudo. Então, está aqui, ó. Você tem Ar-guis Perdão, não tem esse acento aqui. Ar-guis Beleza? Olha aqui, ó. Então, você tem isso aqui, ó. Você tem, então, um G, está vendo? Você tem um G, tem o U e depois vem o I, olha lá. E também o arguem, olha aqui, ó. A-guem Ó, G-U-E Poderia ser Q-U-E Q-U-I E tal. Então, nesses casos aí, pessoal, não ocorre mais o acento agudo. Veja que antes era Ar-guis Tinha acento agudo. Agora não tem mais. Ar-guis Mas não tem acento agudo mais. Beleza? Ar-guis Antes Levava acento agudo. Agora Não leva mais o acento agudo. Ar-guis Não leva mais o acento agudo. Beleza? Tranquilo? Bem estruturado aí Para você. Bem tranquilo. É um caso bem específico, né? Dá para perceber que é uma coisa bem específica mesmo. Se uma questão quiser pegar aí Vai matar muito candidato aí Porque, pessoal, é uma Uma regrinha rodapé de página. Então, o negócio é você olhar isso aí Está bem estruturado aqui, né? Para você Bem estruturado E aí você olha Memoriza esses dois verbos aí E lembrar Que G-U-E G-U-I Nesses verbos Q-U-I Q-U-E Nesses verbos Não vai levar mais acento. Tudo bem? O U Não leva mais acento Nesses verbos Perceba que aqui Eu me refiro ao U Ao U tônico O U tônico Nesses verbos Não leva mais acento. Tudo bem? Então, o U Não leva mais acento Nesse caso. Então, está aí, pessoal As três situações Em que o acento agudo Ele caiu Tá De acento agudo Então, nós matamos E agora, pessoal O que nós temos aqui? Temos também a questão Do acento diferencial Temos aí agora agora a questão do acento diferencial então tá lá o acento diferencial que ele é usado né para marcar algumas distinções pessoal de classe gramatical então para separar por exemplo diferenciar né uma preposição de um substantivo também a pronúncia né ou sentido entre palavras da língua portuguesa por isso que existe o acento diferencial e aí pessoal quando caiu o que que aconteceu onde caiu o acento diferencial tá lá não se usa mais o acento diferencial naqueles cinco casos ali estão ali estruturados para você olha lá não se usa mais o centro diferencial para verbo para verbo de para preposição é pelo contexto pessoal que você vai determinar se vai ser verbo ou se será preposição olha lá o professor Anderson para ó para do verbo parar que é verbo professor Anderson para que verbo verbo para assistir a preposição aqui é uma preposição e ele para então ele realizou a ação de parar é um verbo para assistir aos jogos do Botafogo então ali você não ver a preposição então não se usa mais o acento diferencial de para verbo para para a preposição ok número dois olha ali ó pela do verbo pelar né tirar pelos né também para diferenciar ali de pela que a contração da preposição per por mais a a contração de preposição né então não existe mais esse acento diferencial olha ali ó o professor Anderson pela olha só ele retira pelos né da axila lá pela segunda-feira segunda-feira olha aqui ó esse pela pessoal é pé mais a pé mais a pé mais a se pela beleza não tem mais esse acento diferencial então para separar né para diferenciar pela verbo de pela preposição contração de preposição beleza número três também que não tem mais acento diferencial pessoal o famoso pelo 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 substantivo que a pelagem aqui do corpo né pelos que nascem pelo nosso corpo humano pela quero pelo né substantivo tinha o acento circunflexo não tem mais para diferenciar de pelo que também é contração olha lá da preposição pelo por mais o o olha ali ó no banho o pelo assim acento pelo do cachorro teve que passar pelo ó contração ó de pé mais o pé mais o pé mais o pé mais o tá vendo ó pelo ali ó pelo ali pé mais o não leva acento mais então não tem esse acento mais pessoal é isso que tem que ficar registrado aqui para você com o novo acordo ortográfico esse acento diferencial ele não existe mais qualquer pelo agora é sem o acento e aí o que vai diferenciar se é pelo substantivo né nosso pelo do corpo ou se é o pelo a contração vai ser o contexto bem continuando ali ó número quatro polo também não tem mais acento diferencial no polo lá ó polo substantivo polo esporte galera o polo aquático de polo arcaísmo que era por mais o e polo o que que é polo pessoal o substantivo filhote de gavião todas essas palavras galera agora não tem mais acento diferencial não tem mais acento elas não recebem acento mais vai ser o contexto que vai determinar se é um esporte se é um arcaísmo ou se é um filhote de gavião é o contexto olha lá os polos ó os polos na verdade aqui ó os polos tá a pronúncia que é polos da pronúncia se mantém galera só não tem o acento a pronúncia se mantém ó os polos não voam no polo ó polo norte tá vendo polo norte nem no polo sul e eu faço observação que polo no sentido de extremidade oposta polos polo norte polos sul não sofreu alteração essas palavras nunca tiveram acento gráfico beleza tranquilo então pessoal bem estruturado então polo polo pode ser polo pode ser polo né que é o filhote de gavião pode ser polo que é o esporte polo aquático ou polo que pode ser arcaísmo também de qualquer modo não existe mais o acento diferencial por causa do novo acordo ortográfico bem não existe mais acento na palavra polo ou polo e o número 5 pessoal ter a substantiva fruta né antes tinha acento para diferenciar de pera uma preposição arcaica olha aqui ó pera é minha fruta favorita minha fruta preferida então não tem mais o acento em pera beleza então tá aí pessoal em relação ao acento diferencial essas foram as alterações caíram vários acentos diferenciais é bom você decorar aí para não acabar colocando um acento indevido tudo bem porém porém o acento diferencial permaneceu em dois dois casos em duas situações permanecer o acento diferencial tá lá ó bem estruturado ali para você ó o acento diferencial permanecer permanecer permaneceu em duas situações ó pode pretérito perfeito ó passado né pode para diferenciar de pode que é o presente ó ontem ele não pode ver pretérito mas com certeza hoje ele pode presente então para diferenciar pode pretérito de pode presente aí sim nós temos então acento diferencial e a outra situação que nós temos ainda sendo diferencial para diferenciar por verbo de por preposição olha o exemplo vou pôr o dinheiro no banco ó pôr no sentido de colocar o dinheiro no banco por precaução aqui é uma preposição beleza então em suma pessoal os acentos diferenciais eles caíram e só ficaram em duas situações para diferenciais pode pretérito perfeito para diferenciar de pode no presente e também na na situação que você tiver por verbo para diferenciar de por preposição beleza então grava isso apenas duas situações nós temos o acento diferencial nas outras cinco situações o acento diferencial acabou não tem mais beleza tranquilo então vamos avançando então vamos avançando aqui o nosso conteúdo pessoal acentuação das formas verbais ter e vir isso aqui também gera bastante dúvida permanecem os acentos pessoal que diferenciam singular do plural dos verbos ter e vir isso aqui não houve alteração assim como os seus derivados olha lá ó manter de ter reter com ter se eu melhorar isso aqui ó reter convir intervir advir etc beleza então tá aí pessoal bem estruturado aí para você os verbos ter e vir temos acento diferencial aqui nessas situações aqui nessas situações ali ó ele tem vários carros eles no plural tem muitas diferenças ela vem do rio de janeiro elas vêm do rio de janeiro então acontece pessoal com os verbos ter e vir você vai diferenciar o plural desses verbos por meio do acento circunflexo ele tem sem acento eles eles no plural eu sou carioca tem que falar eles para mim é forçado falar eles 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 têm muitas diferenças então o que acontece para o diferenciar o tem do tem do singular e plural é com acento circunflexo beleza ele tem eles têm o verbo vir também ó e ela vem elas vem como é elas no plural então o verbo fica no plural também elas vem e aí eu boto acento circunflexo no vem e agora ali também olha ó mantém né o derivado ter né mantém é derivado do verbo ter então ele mantém sua proposta mas que acontece no derivado o derivado no singular recebe o acento agudo beleza é isso que tem que ficar estruturado para você o verbo derivado de ter e vir no singular ele recebe o acento agudo ele mantém ele intervém porque aí pessoal que acontece aqui ele é uma oxítona galera ele é uma oxítona terminada em em e as oxítonas terminadas em em levam acento nesse caso aí é um acento agudo porque é uma pronúncia aberta tá bom então ele mantém ele intervém então no singular esses verbos são derivados levam acento agudo beleza e no plural no plural normal o acento circunflexo só eles mantém eles intervém ok tranquilo bem estruturado aí tranquilo beleza pessoal temos situações também do acento circunflexo olha aqui ó não se usa não se usa não se acentua mais não se acentua mais o acento circunflexo na primeira vogal na primeira vogal dois e a dois olha lá ó em palavras com terminação o olha aqui ó vou enjoa abençoa perdoa nesses casos então nós não temos mais o acento acento circunflexo olha aqui ó antes pessoal até é ruim ficar escrevendo isso que tá errado agora antes era vou agora não tem mais antes era em jo em jo em jo em jo antes era cinco acento ó em jo agora não é mais não tem mais esse acento circunflexo ele caiu beleza e também nas terminações em olha aqui ó em dos verbos crer dar dar ler ver ver olha aqui ó crêem deem leem vem não tem mais acento antes pessoal era assim ó crêem deem não não é mais antes era assim não é mais beleza não tem mais acento então grava aí verbos crer dar ler ver crer dar ler ver quando você dobra então essa vogal e não leva mais acento beleza tá aí bem estruturado para você e por fim pessoal o trema galera o trema ele foi abolido na língua portuguesa portanto galera é aquela velha ditada aquele velho conselho não trema na linguiça não trema na linguiça mais olha aí ó então trema ele foi abolido tá então trema tá ali estruturado para você ó sinal gráfico usado sobre a letra u dos grupos que 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 foi abolido da língua portuguesa e aí nós temos apenas uma situação do trema que aí não é língua portuguesa não é palavra é originária da língua portuguesa quando palavras forem denominadas é forem derivadas de nomes estrangeiros e nomes próprios estrangeiros por exemplo miler 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 mileriano né ó miler riano e assim vai beleza então tá aí pessoal bem estruturado para você então essas foram as alterações que ocorreram em relação a acento agulho acento diferencial acento aí na verdade das formas verbais ter e vir que não houve alteração se mantém mas gera dúvida o acento circunflexo naquelas vogais que se repetem e também em relação ao trema beleza essas são as alterações relacionadas a acentuação nós temos também alterações ocasionadas então relativas ao emprego do hífen e isso será em uma outra aula beleza então tamo junto galera um grande abraço até a próxima fui tchau tchau inscreva-se aqui no canal